Bem-vindos de volta, fãs do Fida Digno, eu sou a Stephanie Spínola e hoje é dia de falar de Smoke Signals, o terceiro episódio de Dexter New Blood. O terceiro episódio de Dexter já tá disponível na Paramount Plus, lembrando que todos os episódios são disponibilizados na segunda-feira, por volta das 4 da manhã eles já estão disponíveis lá na Paramount Plus. Então pra quem quiser acompanhar, essa informação é bem importante. Esse vídeo eu vou fazer misto, então na primeira metade dele eu vou falar sobre o episódio sem spoilers e na segunda metade eu vou trazer alguns acontecimentos que eu quero comentar. Eu vou deixar a marcação aqui na descrição do vídeo de quando começa a parte com spoilers e também vou avisar antes de eu começar a falar. Esse terceiro episódio de Dexter New Blood é dirigido pelo Samford Books Taver e roteirizado por David McMillan, então não são os profissionais que trabalharam os outros dois episódios, é um misto de uma galera aí que tá entrando a cada novo episódio e trazendo a sua própria assinatura. Eu gostei mais desse episódio, acho que já quero começar falando isso, eu gostei um pouquinho mais do que o episódio anterior, que eu não posso falar o nome pra não tomar flag do YouTube, mas eu gostei um pouquinho mais desse, eu acho que ele teve um embasamento mais legal em relação ao Dexter e da relação com o Harrison. Eu gosto do que a série tá fazendo de explorar o passado do Harrison, mas sem entregar tudo num primeiro momento, então ele vai construindo esse clima de tensão e te dando algumas pistas do que talvez possa ter acontecido na Argentina, o que pode ter acontecido no tempo que ele ficou vivendo em lares adotivos. Eu tô gostando dessa dinâmica da gente descobrir um pouquinho mais sobre o Harrison a cada novo episódio. Nesse episódio também a investigação tomou caminhos mais complicados pro Dexter. Eu gosto desse ar de suspense, eu gostei que também trouxe algumas coisas da série antiga como análise de sangue, né, que é algo que a gente via muito nas primeiras temporadas, que era o core da série ali, que o Dexter analisava o sangue porque é o sangue que te conta a verdade do que aconteceu numa cena de crime, então a gente revive um pouco desses elementos também. Bem criativo, bem nostálgico, gostei bastante. Todos os acontecimentos desse episódio, então, são um legado do episódio anterior, do que a gente viu que aconteceu no episódio 2. Aqui a gente tem a introdução ainda mais do Kurt Caldwell nos acontecimentos aí da investigação. Apesar de eu achar que o Clancy Brown apareceu bem menos nesse episódio no sentido de somar, né, de trazer coisas interessantes pra narrativa. Eu gostei de como o Macmillan trabalhou o roteiro nesse episódio e gostei também de como ele trabalhou a personagem da Debra, apesar dela também não ter grandes inserções no episódio. Os momentos que ela apareceu foram melhores do que no episódio anterior. Acho que deu uma atenuada na agressividade da personagem que a gente tinha comentado no vídeo anterior, que eu fiz aqui pro canal. Acho que nesse episódio eles meio que acertaram o tom e conseguiram explorar também aquela questão do humor sarcástico, que ficou bem bacana em alguns momentos. Eu gostei também do núcleo familiar. Então a questão da Angela, da Audrey e a convivência delas com o Harrison e com o Dexter e como isso contrasta entre ter uma família saudável e uma família não tão saudável e disfuncional. Então ao mesmo tempo que o episódio conseguiu abordar várias coisas, ele pareceu um episódio muito rápido, mas também não pareceu abarrotado, assim. Não foi vários acontecimentos um em cima do outro e que não conseguiam ter um ritmo interessante. Por mais que ele traga muitas coisas, o ritmo foi bem legal e eu gostei muito desse episódio. O Cold Snap ainda é meu favorito da temporada até agora, mas se eu tiver que elencar os três, esse fica em segundo lugar. Tem uma coisa que eu reparei na direção desse episódio, que é muito engraçada a questão da perspectiva que eles estão usando pra o tempo todo te instigar a suspeitar de alguém na questão do novo serial killer. Então assim, às vezes tu vê que eles trabalham a perspectiva de um ator ou de outro, pra eles parecerem ter o mesmo tamanho, pra causar uma dúvida, pra criar ou instigar o espectador de que, tipo, talvez nem tudo que tu tá pensando seja verdade. Então eu tô gostando disso, de como eles estão trabalhando e montando esses episódios, pra mim tá funcionando bem. Gente, eu acho que sem spoiler é isso que eu posso falar, então se você puder já deixa o like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito, isso ajuda muito, se tu deixa o like, o vídeo chega a muitas pessoas que também curtem Dexter e ainda não conhecem o canal e não custa nada, então por favor já deixa o teu like aqui. Então agora eu vou falar um pouquinho do episódio com spoilers. Teve uma coisa que eu não gostei, que foi a questão do assassino, o modo desoperante dele eu achei um pouco fraco, um pouco inexplicável, assim, do porquê simplesmente manter a vítima. A gente não viu muito bem o que ele fez, né, com aquela vítima, o que aconteceu, enfim, mas ele manteve ela presa e depois ele caçou ela como se fosse um animal, e aí ele faz um trabalho de embalsamar o corpo, e é isso. Eu achei um pouco fraco, esperava um pouquinho mais de como a situação ia se desenrolar, mas a questão de embalsamar o corpo talvez explique por que que eles não apareçam, né, talvez ele guarde esses corpos como um troféu, que nem quando tu caça um animal, por exemplo, que algumas pessoas, né, guardam como troféu. Outro ponto que eu achei um pouco estranho foi a questão de como o Dexter conseguiu se livrar do corpo, a gente passou o episódio inteiro torcendo pra ele não ser pego por causa do cachorro, né, os cães ali que estavam patrulhando a área, e aí no final ele foi lá e queimou o corpo, e um monte de cinza saiu voando pela cidade. Então, assim, eu achei umas escolhas, assim, um pouco estranhas, mas eu tô curiosa pra saber como é que isso vai se resolver no próximo episódio. A questão da perspectiva que eu tinha comentado anteriormente tem relação ao personagem Edward, do Frederick Lane, e o Kurt Caldwell, do Clancy Brown. Os dois ali têm uma diferença de altura, mas tu vê que o tempo inteiro a perspectiva, né, da direção cria essa ideia de que eles possam ser mais ou menos do mesmo tamanho, e talvez se encaixar no perfil do assassino, né. Por mais que pra mim não tenha muitas dúvidas que seja o Kurt, seria legal que tivesse uma reviravolta, assim, talvez não fosse ele, talvez a gente esteja só enganado e tal, mas a série faz, assim, tu vê ele perto do Harrison, no posicionamento de câmera, daí depois tu vê o Clancy e o Dexter, pra eles não parecerem ter uma grande diferença de altura quando eles se abraçam. Então, eles estão trabalhando, assim, pelo menos me pareceu, um trabalho de tentar deixar um pouco a suspeita no ar, né, essa ideia de quem pode ser o assassino. Acho que com o desenrolar desse episódio ficou meio claro que talvez a investigação acabe agora, porque o Kurt disse que fez um FaceTime com o filho dele e o filho dele tá vivo, então não há motivo pra investigação permanecer em aberto, mas vai saber o que a Angela vai decidir, né, se ela vai realmente acreditar na história dele ou não. Deixando a investigação de lado, a série vai ter que tomar um outro caminho, e aí se desenham algumas possibilidades, né, o Dexter, investigar por que o Kurt tá mentindo, afinal ele sabe que o Matt não sobreviveu. E também a questão do Harrison na escola, com aquele menino que mostrou os desenhos pra ele, e também tem ali uma possibilidade de algum problema na escola, né, algum incidente com os outros alunos. Mas pra mim, o que eu mais tô gostando realmente é a relação do Harrison e do Dexter, eu gostei muito daquela cena do carro. A sequência da cena do jantar, a cena da fogueira e os dois juntos foi bem significativa, e mostra um pouco essa questão de que ele não consegue ser aquele personagem cruel e sanguinário das primeiras temporadas, mas ele também não deixou completamente o passado pra trás, porque, enfim, os hábitos ele não consegue evitar, mas que ele realmente quer se desenvolver e talvez ser uma pessoa melhor pro Harrison. Então existe essa linha tênue, e eu acho que os objetivos do Clyde Phillips estão sendo bem explorados nesse sentido. E sobre a cena da Debra, eu gostei muito daquela conversa no carro, depois do Dexter ter passado a noite sem dormir, porque tava correndo pela floresta. Ela tava bem mais engraçada, tanto na aparição na escola, quanto na aparição no carro, ela com moedor de carne. Eu gostei dessa abordagem, assim, que apesar de manter um ar sombrio, como aquela cena do banheiro, tem um misto de humor, né? Uma coisa mais sarcástica. Dá pra ver que cada roteirista tá tendo a liberdade pra explorar os acontecimentos em torno do argumento principal da série. Eu gostei muito de como a Debra foi aplicada nesse episódio, ficou bem legal. É isso, não deixem de me contar nos comentários o que vocês estão achando de Dexter New Blood. Eu adoro os comentários que vocês deixam e adoro ter com quem comentar a série, o que é muito legal. Se vocês puderem, deixem um like nesse vídeo, que ajuda muito e chega a muitas pessoas. Quem não é inscrito no canal, peço que se inscrevam, ajuda a gente bastante também. E não custa nada, é uma forma de valorizar o nosso trabalho. É isso, espero vocês semana que vem. E valeu!